Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do que vocês vão assistir esse vídeo, né? Hoje nós estamos aqui na loja Star Bela Decorações, né? Também aqui na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, mais conhecido como Avenida do Comércio. Eu vou mostrar para vocês aqui o cartão deles, da loja, né? Aqui está toda a informação da loja, o número do WhatsApp e tudo. Aí vocês dão uma paradinha no vídeo aí, né? Dá uma pausa para pegar os dados aí. Mas eu também coloco na descrição do vídeo, tá? E para quem quiser conhecer melhor o canal, lá na descrição do vídeo, mais abaixo, né? Que eu deixo os dados da loja, tem algumas coisas sobre mim, né? O Instagram, eu, essas coisas aí. Então vamos adentrar a loja aqui. E vamos mostrar que é a primeira vez que nós estamos nessa loja aqui. E essa loja aqui, um dos pedidos, né? Um dos pedidos é a de Janete Amaral, que pediu para a gente vir gravar na loja aqui. A gente não estava conseguindo vir na loja, né? E hoje nós conseguimos vir aqui para gravar. Janete Amaral, um dos pedidos da inscrita do nosso canal. Então, vamos começar com essa mesa de entrada aqui, ó. Muito bacana aqui, né? A disposição feita sobre a mesa aqui, ó. E lembrando aí também, né? Quem gostar do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E para quem estiver passando no YouTube, achar meus vídeos também, ó. E gostar, faz inscrição. Deixa um comentário aí, que ajuda bastante o canal crescer. Vamos continuar aqui, então. Aqui são as palavras aqui, né? Sempre que eu falo para vocês, né? Que se tiver preço, a gente vai mostrando, né? Se não tiver, a gente fica devendo, né? Até agora, né? Estamos até no preço. Ok. Essa peça aqui é para R$33,00, né? Vamos ver se vai dar para focar direitinho aí. R$33,00. Agora, nessa prateleira aqui, né? Essas cores, é, bem vivo aqui, né? O produto, ó. Produto super bem acabado. Como vocês podem notar aí, né? Tem os valores aqui, tá dando um brilho aqui. Mas dá para pegar aqui, ó. R$32,90 essa peça aqui. Na prateleira superior, né? Tem essas garrafas, né? Essas garrafas, tá dando um reflexo. Mas o valor aqui é R$14,52. Essa peça aqui é R$14,30. R$14,30. Essa prateleira aqui, ó. Olha que cor. Deixa eu aproximar aqui, né? Olha o valor aqui, ó. R$18,59. Afastar um pouquinho aqui para vocês terem noção do tamanho, né? É. E essas peças aqui, ó. R$14,52 também, como é o preço anterior. Só muda a cor, né? Outra era um vermelho bem... Bem vivo, né? Um vermelho. Essa aqui nesse marronzinho, né? Marron. Olha cada peça, ó. Essa peça aqui, eu dou uma olhada trabalhada. Uma vez tem valor aqui, não tem. Mas é um espetáculo das peças aqui, né? Olha só. Os inscritos que pediu essa loja, ó. Parabéns, hein? Olha aí. Essa aqui, R$45,90. Olha só. Trabalho. Espetacular, hein? Olha só. E aqui, vamos ver esses elefantezinhos aqui. Olha. Vamos aproximar do preço dele aqui, ó. R$31,98. Muito bonito também. Bem feitinho, ó. Acabado. Bem acabado. Olha essas peças aqui também, ó. Essas aqui são para R$42,57. Olha aí. Essas aqui, ó. R$31,90. Muito bonita também a cor. A cor agrada também, né? Olha. Essa aqui é R$17,60. Olha aí. Essa aqui é R$17,60, né? Lembrando que nós estamos aqui na loja Star Vela, né? Teve vários pedidos para vir nessa loja aqui. Uma delas é... Uma das inscritas aí que pediu que eu lembro o nome de momento, é a Janete Amaral. Estamos aqui hoje, então. Essas peças aqui, né? Essas peças aqui, né? Estão embaladinhas aqui, né? R$41,28. Aqui, ó. Essas peças aqui, ó. Para R$13,20,00, tá dando reflexo. Aqui é a mesma do anterior, só mudando a cor, né? Olha aí. Aqui do abacaxi, né? Do azul. Esse menorzinho aqui, R$16,00 e reflexo também, R$16,10. Essas peças aqui, ó. No tom rosa, né? Ficou muito bacana demais, aí, ó. Muito bacana mesmo, ó. Olha isso. Vamos aproximar aqui para ver. Dá para ver o preço aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. R$17,90. Essa menorzinha aqui. R$13,20,00. Olha aí, essa barquinha, né? R$23,90, a barquinha. Essas peças aqui, ó. Muito bonita também, ó. O desenho dela, tudo, né? R$11,50,00. Esse modelo aqui, né? R$13,20,00. Vamos aproximar aqui, desse daqui, né? Olha que trabalho, ó. Trabalho aqui, ó. Essa pintura aqui, alto relevo, né? Alto relevo. R$13,20,00 também, né? Aqui nós estamos na prateleira aqui, com as peças em verde, né, Léo? Mesmo valor da anterior, né? Só muda a cor. Por sinal, também, essa cor aqui ficou muito bonita aqui nessa peça. Olha aí. Essas peças aqui, olha aí. Olha aí, essa pintura é como é que ficou. Olha só. Dá só uma olhada aqui, pra vocês verem, ó. Olha aí. Aqui nós temos esse aparador aqui, né? O aparador, com essas peças em cima aqui, né? Esse aqui é o aparador. Aqui tem esse valor aqui, né? Olha aí. E nessa cartilheira aqui, vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Olha aqui. O valor, né? Olha só. Trabalho espetacular, né? Olha aí. Dá pra aproximar aqui do valor. R$204,00. Essas peças aqui, que eu tô mostrando agora, é no tom preto e dourado, né? Estão sem os valores. Então, vamos ficar devendo pra vocês, né? Mas são umas peças muito bonitas, mas são umas peças muito bonitas, demais. Vamos dar uma olhada nesse caso, tá? No fundo dela aqui, tem. Tem sim. Foi falha nossa aqui agora, R$13,20,00 também. Preto e dourado. É isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Eu já tô passando os 11 minutos. Lembrando, uma uma vez, né? Pra quem gostar do vídeo aí, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E pra me conhecer melhor, dá uma olhada lá na descrição do vídeo abaixo, né? Sempre lá eu deixo o contato da loja e o meu pessoal, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.